Oi, é Blox, é a Blox e Cami? E eu sou a Blox e Mila. Blox, hoje a gente vai descobrir o que as pessoas fazem no Brookhaven. Sim, o que as pessoas fazem aqui, Cami? Tem um menininho aqui falando, me adota, me adota. Verdade, gente, olha o chat aqui, ó. Oi, me adota? Alguém me adota? Gente, vocês são bonitas, mas licença. Tá bom. Tá bom. Ô, Cami, vamos adotar. Tem uma aranha morta. Meu Deus, uma aranha morta. Meu Deus do céu. Que isso, ó. Cami, vamos adotar essa menininha? Vou adotar essa menininha. Qual menininha? Sei lá, de vermelho aqui, mas não dá. Ah, fica aí dentro dela. Deixa eu pegar essa aqui, ó. Vem cá, vem cá. É o menininho, não é? Não, essa garotinha. Cami, você tá matando a aranha. A menina tá matando a aranha. Meu Deus. Meu Deus do céu, o que o povo faz com o Brookhaven? Gente, eles matam. Meu Deus. E a menina tá com happy face ainda, morrendo feliz. Pois é. Ah, essa menininha aqui, ela tá andando sentada. Pois é, acho que ela quer que você adote ela, Cami. Pega ela. Eu tinha pegado ela. Ela saltou de mim. Ela saltou. Ela fez as suas costas, Cami. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus. Eu tô aqui com essa bebê. Agora ela vai matar o anjo. Ah, ela pulou. Cami, Cami. Vem ver, estão se matando. Cadê? Aí, ó. Estão dando machadado lá na outra. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus. Cai dentro. Ó, a menininha que eu tô carregando falou, alguém, alguém o quê, Sofia? O que que a Sofia quer? Olha que bonitinha ela no seu colo, Bloximila. Blox, aperta e já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e dá as notificações para não perder nenhum dia aqui do canal, né, Bloximila? Sim, porque que a gente passa os vídeos mais divertidos de Roblox. São de dois a três vídeos por dia. Esse é o seu gratidinho todos os dias. Cami, olha quanta criancinha pequenininha tem no chão. Olha, Tati. E adota. Deixa eu pegar essa. Olha essa menina. Eu tô no colo com ela. Ela quer que eu adote ela. Como é que eu boto? Põe na família, é isso? É, bota roommate. Tá, pera aí. Vou pôr na família. Ah, menina, vocês são bonita. Pô, Cami, eu não consigo adotar. Não consigo pôr na família, no coisa. Ah, é só você, tipo, meio que clicar e aparece roommate. Não, não apareceu. Ah, então talvez você tenha que estar na sua casa. É, você tem que pôr na sua casa para fazer isso. Aqui tem uma bebezinha. Deixa eu ver se... Vem mais no chat. O que que tá rolando no chat, Cami? Eu peguei, olha aqui, ó. Olha que bonitinha, gente. Pelo jeito, aqui, ó. Eita, a menina que tava matando a aranha falou assim, Ê, matei, matei, missão cumprida, meu Deus. Meu Deus. A missão dela é pra matar a aranha. Hi, olá. A menininha que eu peguei na fosta botou hi. Gente, tem inglês, tem português, tem espanhol. É uma mistureba isso daqui, hein? Pois é, gente. É de todos os países e afins. Cami, vem cá. Olha, olha aqui a escada. Ah, cadê a escada? A menina tirou a escada. Ah, ela tinha botando uma escada, né? Cá, 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 cá. Terminei. Terminou o quê? A chacina, né? Ela matou. De matar ela? Ah, meu Deus. Doaram umas 10 vezes, coitada. Tadinha da aranha. Aqui tem um menininho sozinho, pequenininho, querendo que a gente adote ele, mas ele tá dando tiro por aí. Meu Deus. É, pois é. Vamos ver o que mais é no chat. Vamos ver. Cá, cá, cá. Terminei, moça. Me adota. A Sofia. É a Sofia. Sofia. Vocês são muito bonitas. A Lia Pia. Falou, Lia. O menino. Eu não adoto. Não adoto. Foi mal. Foi mal. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Meu Deus, gente. O garotinho tá com uma arma. Meu Deus. Credor. Pois é. Aqui no Brookhaven, tudo acontece no Brookhaven, né, cara? Verdade, gente. Né, cara? Olha aqui. Pô, cara. A menininha. Né, cara? Mano, desculpa. O que ela fez? Será que ela matou a menininha? Não sei. Eu acho que a menininha martelou ela. A Anja. A Anja voltou. A Anja voltou. A Anja é a Aranha Morta. A Anja tá bonita, né, skin dela? Me magoou. Foi embora com a Anja. Vamos procurar mais histórias? Vamos. Bloxys, estamos aqui em mais um 7. Então vamos ver o chat, Blox e Mila. Valeu, Cami. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Você tem pais? Você tem família? Ah, ela saiu. Aê. Cami, tem uma menina aqui que é um gato. Vem ver. Tá aqui na calçada, ó. Meu Deus do céu, gente. Ai, sumiu o gato. Ele tá andando. Acho que ele quer ser gato. Meu Deus do céu. Meu Deus, aqui em Brookhaven você pode ser o que você quiser. Você pode ser um animal, você pode ser qualquer coisa. Olha, ele é gato. Olha aqui, gente. Vou botar aqui, ó. Mãe, posso levar esse gato pra casa? Não. Não pode, a Fins. O gato saiu. O gato saiu. O gato fugiu. O gato fugiu. Ele ficou com medo que a gente fosse levar ele pra casa, Cami. Meu Deus do céu, gente. Ó, a gente também, quando entra em Brookhaven, encontra Bloxys super fofas. Verdade. Vamos dar um beijo pra Emily? Vamos. Um beijo, Emily. Um beijo, Emily. Vamos procurar o povo, Bloxys? Bora. Onde vai que o povo tá, Cami? Lá em casa, porque parece que eles tão brincando. Ó, prima, vem. Vem, prima. Vamos subir lá. Ó, mas tem bastante carro aqui, ó, Cami. Um na frente da TV, ó. Tem uma motinha. Eles tão aqui atingindo a TV, Cami. Tem? Tem, vem ver. Tá, eu tô indo aí, eu tô indo aí. Ó, eu acho que eles tão cantando. Enfim, você encontra qualquer coisa. Você encontra pessoas, você encontra animais. Você encontra cantores. Hanna. Oiê. Ó, meu barraco em alto mar. Ela só tá cantando, gente. Vamos dançar um pouquinho, Yafins. Uma noite bem delícia. Ouvindo uma musiquinha. Aquelas, né? Um violão ali. Eu, Cami. Isso é música? Ô, Cami, como que coloca? O medo me. Tags, tags, tags. Gente, sério. Gente, como que dança, Cami? Ali, ó. Vai aí, desce. Agora bota a dança. Dançarinas, dançarinas. Cadê, menina? Canta, a gente quer ouvir você cantar. Mas então eu, tags, tags, tags. Tem duas cantoras, ó, Cami. Tem uma esperando pra cantar e tem uma cantando. É, e a outra tava tocando violão, só que ela fugiu. Ó, aí filho de Davi, meu Deus. Que história. Isso lá é música. Será que ela é pastora? Não sei, Cami. Filho de Davi. Não, mas pastora aqui no lugar de TV, ela estaria lá na igreja, né? É, pois é. Ué? A gente já viu de tudo aqui em Brookhaven, né? Pois é. Vamos programar mais gente, Cami. O que que ele escreveu? É, mas então eu, tags, 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 ao fim de Davi. É, então tá, vai. Tá bom, moça, tchau. Tá bom, tchau, Davi. E eu continuo dançando. Deixa eu tirar essa dança. Eu também continuo dançando. Deixa eu tirar uma dança e a pinça. Vamos aqui, ó. O que mais tem? O que mais tem? Vamos lá pras casas, porque eu vi que tem muita gente brincando de sorinha. Eles devem estar em casas. Tá, vamos. Ali tem uma casa. Ali, ali, naquela casa ali tem gente. Pelo que eu tô vendo. Ah, onde tem carro, geralmente tem gente, Cami. É, bem pra cá. Nossa, você fica dando volta, para. É porque eu tava pelo mapa por cima, você não tava vendo, mas eles estão pra cá. Tá. Ó, tem uma moça ali, é... Por isso eu estou aqui, a moça disse. Ó, tem outra lá no hospital. Tem dois no hospital, Bloxy Mila. Eita! Bloxy Mila, acho que alguém morreu ali. A ambulância tá ali, meu Deus. O que aconteceu, Cami? Você conhece a Bloxy Cami? A menininha perguntou na Emily. Não. Não. Nossa, ela é a melhor youtuber. Vou falar, eu conheço. Senão, ela é a melhor youtuber. Eu conheço. Eu também conheço. Eu também. Eu conheço. Em Brookhaven, a gente encontra até youtubers. Meu Deus! Meu Deus, gente! Tem um tal de Bloxy Cami aqui. Uma Bloxy Cami. Eu não conheço ela. Cami, que a menina morta, Cami. Morreu. Meu Deus! O que aconteceu? Vou perguntar. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Meu Deus! Né, aqui ó, aqui tem uma médica. Ah! Ela morreu, mas ela continua falando, Bloxy Mila. Ela morreu? Tá fechado. O hospital tá fechado. Meu Deus, tá fechado. Desde quando você tá fecha, fia? A menina morrendo, tá fechado. Tá fechado. E ela é médica, viu? Pois é. Meu Deus! Abre! Peraí. Hospital fecha? Gente, nunca vi hospital fechar? Tá, tá levando pra lá. Tá levando, tá levando. Corre, corre. Tá levando lá pro cima e... Meu Deus! Ela vai matar a menina! Meu Deus! Ela vai encerrar a menina. Mas a médica não... Ela jogou na cova, Cami. Sem dar uma... A menina ressuscitou. Ela tá viva. Ela ressuscitou. Ela tá viva! Meu Deus! Virou borboleta. Criosas, criosas. Virou borboleta, gente. Que que é isso? Que mundo louco esse de Brookhaven, não? Gente, eu não entendi. Foi nada, mas ok, né? Eu só vi que... Eu já vi gente matando aranha e virou anjo. Agora eu vi uma menina que tava... Viva, querendo ir pro hospital, que virou borboleta porque jogava na cova. Verdade. Meu Deus do céu! O Cami, a Emily quer print. Vamos dar print com ela. Tá bom, vamos tirar print com ela. Vem, Emily, print! Só você conhece nós, Emily. Verdade. As famosas youtubers desconhecidas. Verdade. Bloxmilla, o que que você faz? Ela trabalha no restaurante. Ah, tem restaurante aqui? Não tem o café? Vamos ver. Ah, é verdade. Emily. Emily, você trabalha... A Cami faz... Ah, gente, eu acho muito engraçado que a Bloxmilla escreve e ela fica tipo assim, ela fica falando que ela escreve. Emily, você trabalha no café? É, eu fico escrevendo e fico falando pras pessoas que tão assistindo ver, né? Ué. Vamos ver. Cadê? Vai, vai. Será que ela trabalha no café? Responde a Emily. Se você trabalhar... Se ela falar que sim, a gente vai lá no café. Sim, mas apareceu um moço. Meu Deus! Ele queria roubar café, Bloxmilla. Meu Deus! O roubar café. O que aconteceu? Atirando, assaltaram o café dela. Meu Deus! Em tudo! Eu tô falando! Não, o cara... Ele atirou... Ele atirou... Ele atirou... Atirando e me prendeu. E me prendeu. Meu Deus! Meu Deus! Só em Brookhaven acontece essas coisas, Cami. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus! E aí, Emily? O que aconteceu? Conta pra gente. Daí ela... Aí, eu achei entrando no jogo. E fiquei muito feliz. Ai, a gente... Ela achou a gente quando ela tava fugindo. O menino tava atirando, Cami. Era aquele molequinho pequenininho que tava matando geral. Cadê aquele menininho? Meu Deus! Gente! Um pouco. A gente não foi pra cova pra virar borboleta, Cami. Credo, Bloxmilla. Eu nunca quero virar uma borboleta, não, hein? Você vai, Cami. Eu vou lá pra casa das pessoas. Eu vou invadir casas. Tá, vou mostrar mais histórias. Eu amo invadir casas. Vem, Emily. Meu Deus! Que loucura! Ele me escutou, por isso estou aqui. Que histórias mais engraçadas vivemos aqui em Brookhaven. Ó, vamos aqui, ó. A casa da Hannah. Vão na pizzaria, por favor. Ó, tem uma menininha parada aqui, ó. Tem uma menininha parada aqui. Ah, ela saiu. Ela fugiu. Ó, é que é a casa da Hannah. O que é que tem a Hannah? Eita, tem gente aqui. Mas tá fechada a casa. Mas eu vou fazer bug, né? A gente consegue fazer aquele bug de ficar criança? Porque eu sou CDLAP. Você consegue, Cami? Só que tem aquela flechinha aqui. Não, eu vou tentar fazer aquele bug de ficar criança e afins. Ó, gente. Vamos saltar casas. Vê se consegue entrar aí, Cami. Calma. Não, aquele bug pequenininho. Você vai pela fresta na porta. Eu tentei, não dá. Não tem fresta. Vai, 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 vai. Não, então deixa essa casa. Vamos pra outra, Cami. Não pode soltar casa não. Eu quero ver história. O que o povo tá fazendo? O que o povo tá fazendo? Ó, põe esse som aqui. Que legal. O medo. Cami, vamos achar a Tami. Vamos achar a Tami. Que alguém quis afogar ela. Vamos descobrir quem é a Tami. Meu Deus, a Tami. Alguém quis afogar a Tami. Ó. Calma. Aqui é a casa da Sarinha. Ó, a casa da Sarinha tá aberta. Aqui é a casa da Tami. Você achou a casa da Tami? Achei. Ai, peraí. Ai, meu Deus, tô presa na casa da Sarinha. É a casa rosa, a casa da Tami. A casa rosa, tá. O que tem que ser escrito aqui? O quê? Vão na pizzaria, por favor. Que pizzaria? É a casa dela na pizzaria ou a pizzaria? Não sei. Ela trabalha. Ai, ai, ele entrou. Como é que é isso, né? Ela me pegou pra poder eu vir. Agora eu vou te pegar, Blocsimila. Mesmo pequenininha eu pego? Sim. Tá bom, vai. Ah, não, eu acho que não dá. Vira grande, fica grande, fica grande. Vem, vem. Vê se apareceu, vai, vai. Aceita. Aceitei. Aê, meu Deus do céu. Não vai, me sol, me sol. Você é o mundo em cima de mim. Pronto, Cami, vamos procurar. Ai, ele ajudou nós. Obrigada, Emily. Obrigada, Emily. O que nós temos pra fazer aqui, Cami? Tem alguma história acontecendo aqui em Brookhaven? Vamos descobrir. Ó, você tá. Será que elas estão aqui na casa da Tami? A Emily roubou o dinheiro. A Emily, meu Deus. A Emily queria o dinheiro e eu também, afins. Vamos procurar as meninas, Cami. Sabe elas? Meu filme lançou, bora assistir. Meu Deus, a menina falou assim, o vento, ele acalmou. O que que a Tami tá fazendo, gente? Ó, ela falou que o vento acalmou, que não sei quem mandou afogar ela. Meu Deus do céu, Tami. Será que é um filme? Elas tão filmando, fazendo um filme? Ah, pode ser. Meu Deus. Que legal, gente. Vamos programar histórias? Vamos. Blox, entramos em mais de cerca. Vamos ver o que que tá rolando aqui nesse centro. Tem um filme aqui, tá vazio. Não tem ninguém aqui no centro, Cami. Ai, tem um carro de polícia que tá vindo. Deu tiro na polícia? Meu Deus. Meu Deus. Tiro na polícia? Oi, policial, tudo bem com você? Eu entrei no carro do policial, porque eu sou serelepe. Eu também entrei, Cami, porque eu sou bem serelepe também. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? Vamos ver. A polícia ia me perseguir, mas eu sei uns tiros. A polícia é fechadona com a gente. Gente, eu acho que os caras tão roubando algo. Meu Deus do céu. Deu? Ó, mas eu sei, eu vi os tiros. A polícia, que que, meu Deus. Ó, vamos levar você pro hospital. Meu Deus. Meu Deus. Cadê eles estão? Olha o policial, gente. Ó, tem aqui, acho que aconteceu alguma coisa aqui, Cami. Nessa casa, vamos ver o que aconteceu. Cami, tem dois cavalos aqui. O policial estacionou o carro dele na garagem. Cami, vem cá, tem dois cavalos aqui, ó. Tá rolando alguma coisa nessa casa da Akemi, ó. Ó. Ó, Cami. Ela tá com a bomba na mão. Meu Deus, mas a Akemi tá com roupa de policial. O que é isso, Akemi? O que é isso, Akemi? Ó, e tem dois bandidos com ela, ó. Todo mundo entrando, Cami. Meu Deus, calma aí. Eu quero entrar na casa também, porque eu sou cerolepe. Vai, vamos lá, Blaximila. Que que tá... Meu Deus. Gente, eu não tô entendendo. Mostra, você pode, para a sala que eu botei, eu vou na maternidade botar seu filho lá. O pai daquele Carila policial. Meu Deus do céu. Meu Deus, o que que tá rolando aqui que eu não tô entendendo nada, Cami? Eu também não. Eles entraram em casa e estão aqui, ó. Cami, a casa dela é vermelha por dentro, você viu? É, então. É porque essa casa tem LED, daí você pode escolher a cor do LED. Meu Deus, que casa mais sinistra. Cami, vamos procurar mais histórias? Vamos. Cadê? O filho da maternidade. Acho que é hospital, Cami. Vamos pro hospital. Vamos pro hospital. Vamos pro hospital. E alguém tendo neném no hospital. Meu Deus do céu. Tudo acontece em Brookhaven. O hospital tá logo ali, ó, Cami. Já achei o hospital. Você achou o hospital? Bem descendo aqui a rua na frente? Meu Deus. Ó, tem gente no hospital mesmo, Cami. Vamos. A senhora tá chorando por quê? Ó, tem alguém chorando, Cami. Alomatosa. Ó, tem uma menininha aqui, ó. A senhora tá chorando por quê? Meu Deus, vou perguntar. Você tá doente? O que aconteceu? Eu tô escrevendo no chat, Blox. A Cami fica rindo quando eu escrevo no chat e falo. Ah, não, é porque você escrevendo em caps fica muito engraçado. A menininha tá chorando e ela tá parada. Tá com a blusa do TikTok. O que aconteceu? Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Agora a médica tá parada também. Eu vou botar aqui. Sou mecânica. Posso ajudar? Você é mecânica e vai ajudar a pessoa. Você vai botar parafuso no corpo. Sem abrir carros. Mas só como eu, muito culpada, só doutora. E vocês vão ter que ficar aqui por um tempo. Eu tenho que pegar um bebê de uma paciência ali na maternidade aí depois. Meu Deus, tem um bebê na cena. Eu quero as minhas filhas, senão vou para a justiça. Meu Deus. Meu Deus, gente. O que tá acontecendo aqui? Eu vou falar que eu vou pegar suas filhas. A Bloxy Milano nem sabe, mas vai pegar. Sei lá. Vamos entrar aqui. Vamos entrar. Cadê? Onde tá a maternidade? Meu Deus do céu. Aqui, ó. Onde que tá a maternidade? A cirurgia? Não, aí? Acho que é aqui. Tá, vamos. Vamos pegar as filhas dela, Cami. Aqui. Peguei. Ai, meu Deus. Eu peguei um filho. Será que ela aceita um filho? Cadê? Cadê a menina, Cami? Cadê a dona dos filhos? Eu sou sua mãe. Eu posso ser sua mãe, Lua. Meu Deus. Como que dá um filho, Cami? Não é essa aí. Eu não posso dar os filhos pra ela? Pode. Ali, ó. Clica nela e clica GIF. Mas não é essa aí. Tá, eu dei. Eu acho que ela saiu de volta. Ficou revoltada porque não teve os filhos. Meu Deus. Tadinha. A menina não quer pegar o filho. Não, clica GIF. Eu já cliquei, ó. Ó, eu clico nela. Onde que eu aperto? Aqui nesse botão? É. Meu Deus. Ela não quer a filha. Ela não quer a filha. Não quer. Não quer. Meu Deus. O que mais tá rolando aqui em Brookhaven? Nós vimos um... O policial continua... O policial continua a caça. E a médica não queria dar os filhos pra mulher que tinha tido filhos. É verdade. Deus. É tudo história trágica, Cami. Não tem uma historinha legal. Vamos ver. Ai, o moço que eu tô pegando. Ó, me levou no carro. Tô no carro do moço, Cami. A outra tá com cadeira de rodas com uma arma na mão. Meu Deus, gente. O que tá acontecendo na cidade de Brookhaven? Vou perguntar. Pra onde você vai, moço? Ele vai pra casa dele, eu acho. Você sim que nem fez o carro dele. Meu Deus. Ó, ele desceu aqui, Cami. Pá, ó. Oi, moço. Você veio de carro, Cami? Não. O quê? Ele não entendeu. O quê? O quê? O quê? O quê? A casa do Gabi? Cami, ele atira em mim, Cami. Ele atirou em mim. Eu vou atirar nele. Cadê? Vamos atirar nele. Vem cá. Vem cá. Vem, 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 vem. Tira, 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 tira. Que doido. Vai, 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 vai. Meu Deus. Mas o povo não é muito hospitaleiro aqui, não, hein? Verdade. Eu só peguei a carona com o menino e ele me deu uns tiros. Que horror. Cami, é nessa casa aqui. Vem cá. Ele tá, pai. Ó, o Lucas Lira. Será que o Lucas Lira tá fazendo alguma coisa em casa? O Lucas Lira é o policial. Ah, ele é o policial? Ele é o policial. Será que tem gente na casa dele? Não tem ninguém, Cami. Não? Vamos procurar mais histórias? Vamos. Blox, chegamos agora em mais um server. E a Blox ainda tá me carregando. Cami, olha o chat. Vê o que tem no chat acontecendo aí. O que tem de boa acontecendo? Menina, quer ser minha filha? Filha, filha. Ah, eu consegui. Ixi. Olha, a Mincoli falou assim, sai da minha casa, menino. Menino de rua ou menina? É, nada sai para lá. Deus, nada sai para lá. Que tragédia, meu pai amado. Morre, morre, morre. Que, morre. Vai para lá, meu Deus. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Ela deve estar em alguma casa, Cami. Gente. Tem algum menininho querendo entrar. Vamos ver quem é? Vamos. Vai, vai, vai. Pati, vamos ver se a gente acha a casa dela, Cami. Gente, a Blox ainda tá me carregando, parece que eu tô morta. É a minha? É porque é hurt, né? É. Vai nas minhas costas, Cami. Você tem que me pegar, né? Vai. Como que faz para ir para as costas? Vai, aceita aí. Aceita. Pera, aí, pera. Aceita. Mas aí eu vou nas suas costas, Cami. Eu sei. Meu Deus, que desgrama. Olha isso. Ô, Cami, que casa que você tá aí? É a Blush Tuba. Não tem ninguém aí, eu acho, Cami. Tá bom. Vamos na casa procurar as casas onde tem carro na frente. Geralmente as pessoas vão de carro ou a cavalo. A gente tem que achar onde tem carro pra poder saber onde tem gente. Meu Deus. Aí tem uma casa. Aí tem gente na casa. Tem, vamos procurar, vai. Pode ser, Mila. Ah, tá muito estranho, é muito grande em cima de você. Onde tem casa? Aqui. Ó, aqui tem uma casa da Emanuele. Mas eu acho que não tem nada aqui não, considera que a casa da Emanuele não. Mas tem gente. Tem gente como? Tem gente ali, ó. E a Emanuele tá na casa dela. Como que você sabe? Porque eu vi pela janela. Tem que tocar a campainha? Vai em Hurt, pra gente ir assaltar. Vem, vai. Pula, pula. Clica em Jump. Boa. Pulei, pulei. Ah, é Emanuele. Ela tá aí. Ela te baniu. Ela me baniu? Ela não quer ninguém na casa dela, gente. Meu Deus, que peste. Então, ó aqui tem um menininho. Ele tá tomando um sorvete. Nossa, gostei. Me dá esse sorvete, moço. Ó, tem um menininho que trabalha pro FBI. Ele tá aqui no meio, mas ele é espanhol. Tá falando, mira, me cambie la ropa. Sei lá o que significa isso, gente. Não, também não sei. Eu só fiz ler com voz de gringo, porque eu não entendi. Ó, o que mais tá acontecendo no chat? Mãe, espera. Eu acho que eles estão saindo, então. Vamos ver. Tá acontecendo alguma coisa. Que tragédia. Meu pai amado. Que tragédia. Onde é que tá essa tragédia? Eu quero achar essa tragédia, Cami. Olha, aqui tem um carro. Aqui tem um caminhão. Deve ser aí a tragédia, Cami. Eu tô dentro desse caminhão. Eu sou muito celeste. O que aconteceu? Cadê a tragédia, gente? Ai, meu Deus. Ô, Cami, procura o povo. Onde é que tá esse povo falando que teve tragédia? Um milhão de reais tá escrito assim nesse caminhão. Ó, você tem filho, sim, mas é bebê. Eu quero falar que tá tragédia. A gente quer ver sangue. Bloximila. Que horror. Que horror. Tá parecendo aqueles jornais da tarde que só tem tragédia. Ô, meu Deus. Cadê o povo? Cadê o povo, ó. Você achou eles, Cami? Não, Tótes. Ali, ali tem casas. Ali tem casas. Mas tem gente nas casas, é esse? O menininho aqui, ele vai andar a cavalo. Gente, vamos andar a cavalo. Olha o cavalo dele. É pretor. Vamos lá. Ai, gente, eu acho que fica tão bonito o cavalo preto. Eu gosto de marrom. Não tem ninguém no café. Não tem ninguém na piscina. Tem um cavalo lá em cima, onde você tá. Eu vi. Eu sei. Tem uma menininha correndo agora, subindo a rampa. Tem uma menininha. Ela falou assim, oxi. Essa menininha aqui, ó. Oxi. Oxi. Vamos perguntar. Cadê? Onde você achou a menininha? Ah, Maqui. Ah, tô vendo. Oi. 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 Ah, é ela que tava falando tragédia. Onde tá a tragédia? Ai, meu Deus. Onde tá a tragédia? Será que ela vai responder pra mim? Foi ela que tava gritando, Camila. Tragédia, tragédia. Sério? Pois é. As girls, Isa. Foi ela. Isa. Cadê a tragédia, filha? Você é tão bonita? Cadê a tragédia? Obrigadar. Meu Deus. Cadê a tragédia, Isa? Leva a gente pra lá. Eu acho que não tem mais tragédia, infelizmente. Com quem você tá, Isa? Blox e Mila, acabou as tragédias. Vamos entrevistar a Isa. Isa, o que aconteceu? Acabou as tragédias. Mas que eu mais. Não entendi nada. Não entendi. Ah, será que quer dizer que você é mais bonita que ela? Ah. Não, você é mais linda. Não, você é mais bonitinha. Muito mais linda. Blox e Mila, tem gente ali. Olá, papão. Tchau, Isa. Você não quis dizer pra gente onde tava a tragédia. Tem um menino que ele tá há mais de 10 minutos tomando sorvete dele, Blox e Mila. Como é que você sabe? Porque há 10 minutos atrás ele tava com um sorvete. Daí agora ele tá spamando assim, sorvete no chat. Camila, você tá aqui nessa casa? Você tá aqui nessa casa? Tô. Tem duas mães aqui. O que ele tá rolando aqui? Tem um bebezinho aqui. Ah, será que é essa menina que teve bebê? Que a médica não queria devolver o filho? Será? Não sei. Oi, ó. Vou perguntar. Esse filho é seu? Esse nenê é seu? Só falta ela ser gringa, né? Não, eu acho que esse nenê é seu. Daí vai lá. Meu Deus, ela pulgou na porta. O bebê. Gente, tadinho do bebê. Meu Deus. Menininha. A XDudaX56 falou tchau. Tchau. Menina, ela quer trancar a gente. Fora da casa. Não é isso que ela quer fazer. Não. Não, não vai trancar a gente. A gente quer saber dessa história. O que tá rolando aqui? Verdador. Cadê a menina? Essa aqui, acho que ela tá FK, né? Porque ela tá parada, a outra loira. Essa moça aqui, acho que tá fazendo o neném dormir. Meu Deus. Vamos seguir ela de volta. Eu acho que ela quer que a gente não entre na casa dela. Ô, meu Deus. Menina. Que sério, ela é. Ó, ela tá indo e voltando. Volta. Esse nenê é seu. Ela fugiu com o nenê. Cadê? Fugiu pra onde? Aqui. Ô, mas é uma menininha aqui, Cami. Toda esfarrapada. Eu vi. Ó, o que ela quer? Acho que ela vai querer ser da família, né? A moça não tem mais bebê, Bloximila. Não tem mais bebê? Não tem mais bebê. Quem é essa menininha? Alguém quer sorvete? O Dejil Marrios perguntou. A menininha falou, oi. Oi. Oi, ó. Tudo bem com você? E a Fizz? Essa menina de azul clara. Ela não é mais azul clara. Ela é galáxia. Ela é galáctica. Ela veio das galáxias, Bloximila. Meu Deus do céu. Olha. Uma coisa mais galáxia. Ela tá tocando de roupa, né, Cami? Ela tá tocando de roupa. Ela jogou fora o bebê dela e trocou de roupa. Ela quer disfarçar. Ela quer disfarçar. Ela quer disfarçar. Ela quer disfarçar. Vem cá, menininha. E essa menininha aqui que tá, ó, pode? Pode o quê? Poderia me ajudar? Pode. O que que ela quer? Ajudar? O que você precisa? O que você precisa? Eu peguei ela no colo e assim. Precisa. Vamos lá. Vou pegar um hoverboard. Aqui. Vou pegar... Onde você vai, Cami, com a menina? Eu não sei. A menininha, ela mudou toda, Loxie. Ela se mudou toda. Ela tá se disfarçando. Cami, a menina entrou de novo. Vamos entrar lá. Vamos ver o que elas estão fazendo? Vamos. Traz a sua filha aí. Ai, Cami, ela fechou na porta. Que terríveis. Nosso amor. Elas estavam trocando de roupa, Cami. Vamos tocar a campainha? Vamos. Vai. Vai. Eu tô tocando muito a campainha. Será que toca várias vezes? Imagina se elas tiverem com o som ligado. Será que tá com o som ligado? Não sei se eu sei que vai ficar bim, 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 bim no som delas. Será que elas vão responder? Elas vão falar o que vocês querem? Não sei, gente. Meu Deus do céu. Bloxies, como vocês viram, aqui no Brookhaven tem de tudo. Tudo acontece em Brookhaven. Verdade. Tem gente saída enterrada, gente... Tem gente... Tem aranha sendo morta. Aranha sendo morta. Tem animais. Hospital que fecha. Hospital que fecha. Ó, tem alguém doente. Os meus pais morreram. Ai, que triste. Que triste. Gente, tem muita tragédia em Brookhaven. Verdade. Meu Deus. Meu Deus. Então, Bloxies, pra vocês terem um gostado, Brookhaven é de tudo. Sim, Brookhaven é legal demais. E yes. Então, foi isso. Beijo. Tchau, Bloxies. Tchau, Bloxies. Beijinhos da Cami. Beijocas da Mila. Camila, salina.